Olá amigos, bem-vindos a mais um episódio de Sims 3, desafio gerir um resort. O nosso resort está quase com o nível 4, mas eu quero um resort nível 5. Portanto ainda há muita coisinha a fazer. Como é que anda aqui? Como é que está aqui a nossa Carolina? Há muita coisa como estava a dizer a fazer no resort e ela ainda não é nível 5 de celebridade, mas está quase, está quase. Quantidade de dinheiro poupado como celebridade? 2.700. Quantidade de ofertas recebidas? 3. Quantidade de descontos obtidos? 3. Quantidade de bares visitados? 1. Tenho de melhorar isto. Quantidade de descontos fotografado? 8. Autógrafos de dados? 1. E já foi desgraçada publicamente duas vezes. Oh meu Deus, meu Deus. Estas más línguas são terríveis. Ela está cheia de fome, cheia de fome. Vai aqui cozinhar. E depois vamos para o mar. Vamos mergulhar. Vamos mergulhar, vamos descobrir o que há nas profundezas do oceano. Vamos lá fazer pausa porque vai ter que te levantar. Porque aquilo ali em cima está complicado. Aquilo ali em cima está muito complicado. Então. Vamos lá aconchugar. Vamos brincar com. Dar o beberãozinho e mudar-lhe a fralda. E depois vai comer. E depois vai comer porque ele merece. Mas antes que eu me distraia aqui. Ui, está aqui comida estragada. Está aqui uma série de coisas estragadas, meu Deus. Depois vou pô-lo a fazer estas coisas todas. É isso mesmo. Vai arrumar. Vai deitar a comida fora estragada. E vai... Lavar a roupa. Pronto. Ele vai fazer isto tudo enquanto ela... O que ela está a fazer agora? Ah, ela própria já está a fazer aquilo. Está bem. Não. Então não vais lavar os pratos. Vai pagar as contas. Porque também é importante. E não vai entregar nada disso. Depois ela já vai pagar as contas. Vai. Ela já está a tratar disso. Ela já está a tratar disso. Olha-me este amigo aqui. Que nunca mais vai embora. Ele está a obrigar-nos a ficar com ele. Ele está a obrigar-nos a ficar com ele. Literalmente. Ele parece muito fofinho. Ele é super fofinho. Super fofinho. Eu quero ficar com ele. Eu quero ficar com ele. Sim. Eu quero ficar com ele. É tão... Um mexeteiro. Eu não consigo ir embora. Perfeita. Ficas aqui para sempre. Ele vai ficar aqui por sempre. Vai ficar aqui por sempre. Yeah. Boa. Super giro. Super giro. Ok. Agora vamos lá mergulhar. Vamos lá às profundezas do oceano. Onde é que eram as profundezas do oceano onde nós podíamos mergulhar? Acho que era aqui. Mergulhar. Vamos mergulhar. Yeah. Vamos mergulhar. Enquanto ela vai mergulhar. Oh filho, vai ser aquilo... Ah, já vai lá acima. Ah, sim é que é. Sim é que é. Ser um bom pai. Entretens mil dos doentes. Entretens sim senhora. Vamos ver o que é que se passa aqui. Ui, não. Nem pensar. Vamos lá. Não mais chegamos ao local de mergulho. O que é isto? Isto é longe. Ah, sim. Mais pressa. Vá. Vamos lá ver. Ih, vai ela mergulhar. Primeiro mergulho. Ah lá. Vamos fazer pausa. Vamos fazer pausa porque é a primeira vez. que nós estamos a gravar aqui e vamos lá olha aqui umas coisinhas eu vou só dar aqui primeiro uma vista de olhos assim à volta perceber o que é que há aqui e daqui a pouco já vou pôr o jogo a avançar porque ela depois vê melhor também quando está a avançar no jogo é lá que isto para aqui não conseguimos ir mais ok e aqui para o meio o que é que há aqui para o meio que se consiga ver tesouros tesouros, nós temos que encontrar tesouros tesouros perdidos nas profundezas do oceano olha, o que é que andará para aqui não anda nada para aqui, pronto, está a visto está a visto que aqui não anda nada está a visto ui, há aqui uma gruta ok uma gruta vamos explorar a gruta também é que ela anda ok, temos 3 horas para mergulhar 3 horas a partir daí temos que fugir e ir embora olha um peixinho um peixinho dourado olha um peixinho ele deve dar para apanhar, certo? apanhar e nem precisamos ir à pesca estão a ver como é que isto é? eu bem que queria encontrar o mapa o mapa da ilha perdida era o mapa que eu queria encontrar olha o que é que ela quer ela quer ver uma vida ok claro que sim se ela tem um hotel se ela tem um resort nós devemos ir lá ver uma vida sim, sim, sim o que é que por ali anda então? não encontrou qualquer coisa está bem tentou fazer festas um peixe ferrando riscas e picô pronto ninguém te mandou ui, 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 ui temos aqui um amigo temos aqui um amigo temos aqui olha, temos aqui uma coisa temos aqui uma coisa vamos apanhar uma coisa nova ai, ai que assim não assim não se vê nada pera, pera, pera onde é que está o amigo? onde é que está o amigo? havia um amigo aqui embaixo está ali, está ali cumprimentar vai cumprimentar come no spa e no... está bem antes que ele morra antes que ele morra de preferência ui, ui, olha uma lagosta vamos apanhar então, olha o amigo foi-se embora o amigo foi-se embora não conversámos com ele a tempo ok ai, ui a lua cheia ok está bem está bem fica para aí fica para aí vai ser noite de zombis e eles devem invadir como sempre a nossa casa porque eles fazem sempre isto eles entram para o dia dentro e não sei o que é que eu faço e então? ui, 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 ui vai pera, pera, pera onde é que ela está? onde é que ela está? ah, já está aqui em cima ok porque ela estava a ficar sem ar ela está a linda Scott então ai, o que é que ele viu? ai, ia salpicá-lo ah, como ela tem olho ia salpicá-lo, menino onde é que ele está? ah, está aqui um salpicá-lo também quem é ele? quem é ele? é ele é uma fada ele é uma fada e esta? ui já está apaixonada já está apaixonada meu Deus olha lá tanta gente calma, calma, calma isto é porque isto é porque ela é famosa isto é tudo porque ela é famosa está na hora de a levar para casa ui, onde é que ela está? credo que isto anda isto anda muito depressa vai fazer anos, certo? fazer anos fazer anos é três vezes? não só vai fazer anos uma vez calma os dias passaram a correr e Matilde já é uma bebê crescidinha ainda precisa de muito carinho e atenção mas também já consegue aprender capacidades básicas dos sims como andar e falar e fazer xixi no punico também já consegue o que aprender nesta idade será a base do seu desenvolvimento futuro é assim mesmo vamos lá ver como é que ela é vamos lá ver como é que ela é ela é loirinha super gira ui loirinha super gira igual à mãe ouvir acusação acusar de ser diva ai meu Deus eles estão-se a começar a chatear ai meu Deus é um diva ela não é diva então o que é que se passa aqui? dar as mãos ela ainda vai atrás dele meu Deus ela ainda vai atrás dele ela quer perdoá-lo mas ele não quer saber do perdão coitada coitada a sério coitada coitada o que é que se tem passado aqui? vem, ela insistiu de ir atrás dele ai meu Deus, vejam-me aquela saída meu Deus, meu Deus nem para até ficar impecável e a seguir ela vai tomar um banhinho e não há estendais nesta casa e ela vai dormir, eu vou para lá dormir ela está extremamente desgostosa vocês viram como é que o Toma tratou não há necessidade disto, ela não fez nada meu Deus, ela não fez nada e ele acusou-a de ser diva não percebo, não percebi o que é que aconteceu ali foi muito desagradável também vou fazer pausa porque estes zombies andam aqui andam aqui a fazer uma barulheira desgraçada este conzinho está farto de estragar aqui a minha entrada o Tom veio aqui para cima ele só não vai dormir aqui em cima porque não há quarto porque senão era bem capaz de dormir aqui, estou mesmo a ver estou mesmo a ver não sei o que é que se passou aqui ele foi muito mal para ela ele foi muito mal para ela amigos vocês estão a gostar desta série digam-me o que é que acham se estão a gostar se não estão a gostar deixem o vosso apoio eu conto com o vosso apoio deixem o vosso like o vosso favorito o vosso comentário e partilhem o meu vídeo eu agradeço imenso se o fizerem porque isso ajuda-me ajuda-me imenso e como eu estava dizendo espero que estejam a gostar e que por isso voltem para o próximo episódio obrigada amigos adeus e aí e aí e aí